Música 2 a 1 no Vitória da Bahia Odair bate o corner, Paulo Isidoro do outro lado cabeceia no canto, Grêmio 1 a 0 O segundo gol do tricolor gaúcho, Tarciso faz ótima jogada pela direita e cruza Éder toca de cabeça e no rebote do goleiro, Paulo Isidoro tiziu marca 2 a 0 Grêmio na capital cearense, o Paulo Isidoro que mora hoje em Matosinhos, onde nasceu em Minas Terceiro gol do Grêmio, Éder faz tabela com o ponta, Tarciso recebe na área E deixa ele calcanhar para Paulo Isidoro encher o pé Não deu para o goleiro Sérgio, lembra do Sérgio, goleiro do Fortaleza Quarto gol gremista, o lateral esquerdo Casemiro recebe na ponta e levanta para Paulo Isidoro O tiziu domina no peito e chuta O goleiro Sérgio espalma e na sobra o próprio Paulo Isidoro marca 29 de março, 81 no Castelão O Grêmio seria campeão brasileiro no Morumbi Grêmio 4, Fortaleza 0 Edmar faz a jogada com Isidoro, Filipe Andem e marca Grêmio 3 a 0 Birubiro Birubiro Estava em cima do Paulo Isidoro, o Arnaldo marcou Aí o cruzamento Na dividida Tonho Olha o tiro perigoso para Paulo Isidoro Gol De Paulo Isidoro para o Grêmio Levou vantagem De Leon Renato Sá Odaí Ainda Odaí Baltazar Bateu Renato Sá Ooooooo É do Grêmio Renato Sá Pegando de fora da área Uma bomba indefensável Para Valdir Pérez Um para o Grêmio Porto Alegrense E um para o São Paulo Futebol Clube Renato Sá Camisa número 14 Veja a sobra O tiro cruzado Depois do cruzamento de Odaí Na cabeçada Valdir não teve a mínima chance Tudo igual em Porto Alegre Mais emoções para você Esse jogador Renato Sá Treinou durante toda a semana Como titular do time do Grêmio Ele seria o substituto de Casimiro Baltazar Lançol em Oscar Baltazar Do outro lado Paulo Isidoro Renato Sá ali pelo miolo Paulo Isidoro Bateu para o gol Valdir Pérez Gol do Grêmio Gol do Grêmio Paulo Isidoro Mas bateu na perna de alguém Bateu na perna de alguém Valdir Pérez Tentou voltar Mas aí se enrolou na bola Vamos ver com muita atenção A bola bateu no Dario Pereira Bateu no Dario Pereira Dois para o Grêmio Um para o São Paulo Futebol Clube Aqui No Olímpico Mas mesmo assim O Valdir Dois para o Grêmio O Namaste O Namaste Pérez A Bateu O Namaste Álá O Namaste Tchau, tchau.